Forró, paredão de som Se liga aí meu amigo, nova onda agora é só dormir no cabaré Pensei em fazer loucuras por causa dessa mulher Agora me procura pra dizer que não me quer Não pense que vou chorar, nem por isso vou morrer Vou sair pra beber, vou dormir no cabaré Pensei em fazer loucuras por causa dessa mulher Agora me procura pra dizer que não me quer Não pense que vou chorar, nem por isso vou morrer Vou sair pra beber, vou dormir no cabaré Mas se você perder um grande amor, não fica aí chorando Vamos lá pra onde eu vou, vamos beber Vamos raparigar, ficar chorando aí, não vai fazer ela voltar Mas se você perder um grande amor, não fica aí chorando Vamos lá pra onde eu vou, sair dessa vida de sofrer por mulher Pensei em fazer loucuras por causa dessa mulher Agora me procura pra dizer que não me quer Não pense que vou chorar, nem por isso vou morrer Vou sair pra beber, vou dormir no cabaré Mas se você perder um grande amor, não fica aí chorando Vamos lá pra onde eu vou, vamos beber Vamos raparigar, ficar chorando aí, não vai fazer ela voltar Mas se você perder um grande amor, não fica aí chorando Vamos lá pra onde eu vou, sair dessa vida de sofrer por mulher Esquece a sua bandeira de sofrer por mulher Esquece a sua bandeira e vamos lá pro cabaré Eita nós, hein Só bebendo costinho, ô padrão E chulingando Simba Paridão de sol Dá-lhe sucesso Essa menina mexe, mexe, mexe De outra maneira Com seu rebalado, provoca a noite inteira Vê nesse swing, com muita sedução Ela requebra, balança no topozão Essa menina mexe, mexe, de outra maneira Com seu rebalado, provoca a noite inteira Vê nesse swing, com muita sedução Ela requebra, balança no topozão Quero ver você também dançar Vem menina, eu vou te mostrar Agora desce, desce, desce malandria Sobe, sobe e remexe na cinturinha Agora desce, desce, desce malandria Sobe, sobe e remexe na cinturinha Agora desce, desce, desce malandria Sobe, sobe, remexe na cinturinha Agora desce, desce, desce malandrinha Sobe, sobe, remexe na cinturinha E a pegada é essa, meu patrão? Essa menina mexe, mexe de outra maneira Com seu rebalado, provoca a noite inteira Vem nesse swing, com muita sedução Ela requebra balançando por posão Essa menina mexe, mexe de outra maneira Com seu rebalado, provoca a noite inteira Vem nesse swing, com muita sedução Ela requebra balançando por posão Quero ver você também dançar Vem menina, que eu vou te mostrar Agora desce, desce, desce malandrinha Sobe, sobe, remexe na cinturinha Agora desce, desce, desce malandrinha Sobe, sobe, remexe na cinturinha Agora desce, desce, desce malandrinha Sobe, sobe, remexe na cinturinha Agora desce, desce, desce malandrinha Sobe, remexe na cinturinha Tá em sucesso, paredão de sol! Forró, paredão de sol! Vamos falar de amor, sucesso paredão de sol! Quando a gente não escuta o coração Segue sem saber onde chegar Cada passo, cada busca é uma ilusão Procurando amor onde não há A cabeça diz que sim O coração diz que não É loucura insistir Seguir contra o coração Vivendo um sonho de amor Deixando quem te ama sofrendo Depois que o sonho acabou Não real me perdoa Dizendo Eu errei em te deixar Por outra pessoa E nunca deixei de te amar Por amor, perdoa Eu não consigo imaginar Mais um dia sem você Distante poder chegar Que eu não podia te perder A cabeça diz que sim O coração diz que não É loucura É loucura insistir É loucura insistir Seguir contra o coração Sem você Distante poder chegar Que eu não podia te perder Eu errei em te deixar Por outra pessoa E nunca deixei de te amar E nunca deixei de te amar Por amor, perdoa Eu não consigo imaginar Mais um dia sem você Distante poder chegar Que eu não podia te perder Esforço certo O que é paz A gente tem que repetir Várias vezes Sucesso falando de amor Paredão de som Vem no partidão Vem no partidão Tá todo mundo aí Dança do forró Nessa pisadinha Ninguém vai dançar só Pega uma gatinha Chama ela pra dançar Vem agarradinha Até o dia clarear Tá todo mundo aí Dança do forró Nessa pisadinha Ninguém vai dançar só Pega uma gatinha Chama ela pra dançar Vem agarradinha Até o dia clarear Essa dança é nova Você vai aprender Pega na cintura E começa a remexer Essa dança é nova É fácil de dançar Dança no passinho Dois pra lá e dois pra cá Vai pra frente Vai pra trás Olha essa menina gostosinha Como faz Ela mexe Desce até o chão Deixa todo mundo no salão Querendo mais Vai pra frente Vai pra trás É lindo demais O rebolado dela Ela desce Na pontinha do pé E todo mundo Quer dançar com ela Segura Olha essa sapadinha Como faz Olha Ai eu tô gostando Bora cachorros Tá todo mundo aí Dançando forró Nessa pisadinha Ninguém vai dançar só Pega uma gatinha Chama ela pra dançar Vem agarradinha Até o dia clarear Tá todo mundo aí Dançando forró Nessa pisadinha Ninguém vai dançar só Pega uma gatinha Chama ela pra dançar Vem agarradinha Até o dia clarear Essa dança é nova Você vai aprender Pega na cintura E começa a remexer Essa dança é nova É fácil de dançar É só no passinho Deus pra lá E deus pra cá Vai pra frente Vai pra trás Olha essa menina Essa patinha Como faz Ela desce Desce até o chão Deixa todo mundo No salão Querendo mais Vai pra frente Vai pra trás É lindo demais O rebolado dela Ela desce Na pontinha do pé E todo mundo Quer dançar com ela Vai pra frente Vai pra trás Olha essa menina Essa patinha Como faz Ela desce Desce até o chão Deixa todo mundo No salão Querendo mais Vai pra frente Vai pra trás É lindo demais O rebolado dela Ela desce Na pontinha do pé E todo mundo Quer dançar com ela Farró Claridão de sol É, se me quiser Agora vai ter que Beijar o meu pé Ha, ha Tô falando um plano Pra te esquecer Não vou mais ter Escrava do seu coração A partir de hoje A besta que morreu Não vou me humilhar Comer na sua mão Vai embora Sumir daqui Vai embora Esquece de mim Eu já chorei Mas tem um bebê com sono Eu já sofri Mais do que um cão Sem dom E agora que eu te esqueci Você quer voltar Mas eu vou me vingar 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 Vai comer na minha mão Vai provar Vai provar Do que eu te der Se quiser meu coração Vai ter que beijar No meu pé Vai comer na minha mão Vai provar Do que eu te der Se quiser meu coração Vai ter que beijar No meu pé Tô falando um plano Pra te esquecer Não vou mais ter Escrava do seu coração A partir de hoje A besta que morreu Não vou me humilhar Comer na sua mão Vai embora Sumir daqui Vai embora Esquece de mim Eu já chorei Mas tem um bebê com sono Eu já sofri Mais do que um cão Sem dom E agora que eu te esqueci Você quer voltar Mas eu vou me vingar 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 Vai comer na minha mão Vai provar Do que eu te der Se quiser meu coração Vai ter que beijar No meu pé Vai comer na minha mão Vai provar Do que eu te der Se quiser meu coração Vai ter que beijar No meu pé Se liga na pijama Ralando, ralando Ralate a canuchão Ralando, ralando Ralate a canuchão Ralando, ralando Ralate a canuchão Vai ralando Gatinha com o som Do paredão Paredão de som Vamos balançar Ei gatinha Chega vem dançar O som dessa pisada Que eu fiz pra você quebrar Ei gatinha Faz o movimento Ralate a canuchão A nova onda do momento Ei gatinha Chega vem dançar O som dessa pisada Que eu fiz pra você quebrar Ei gatinha Faz o movimento Ralate a canuchão A nova onda do momento Dois pra lá Dois pra cá Rebola, rebola Dança sem parar Dois pra lá Dois pra cá Mexe gostosa Pode quebrar Agora diferente Vai pra frente Agora devagar Desce sem parar Agora gostosinha Vem no batidão Vai ralando Gatinha Ralate a canuchão Ralando, ralando Ralate a canuchão Vai ralando Gatinha com o som do paredão Ralando, ralando Ralate a canuchão Ralando, ralando Ralando, ralate a canuchão Vai ralando Gatinha com o som do paredão E a pegada é essa Meu patrão O novo hit do momento Ei gatinha Chega, vem dançar O som dessa pisada Que eu fiz pra você quebrar Ei gatinha Faz o movimento A lática não chama A nova onda do momento Ei gatinha Chega, vem dançar O som dessa pisada Que eu fiz pra você quebrar Ei gatinha Faz o movimento Ralate a canuchão A nova onda do momento Dois pra lá Dois pra cá Rebola, rebola Dança sem parar Dois pra lá Dois pra cá Mexe gostosa Pode quebrar Agora é diferente Vai pra frente Agora é devagar Desce sem parar Agora gostosinha Vem nesse batidão Mexe gatinha Com o som do paredão Ralando, ralando Ralate a canuchão Ralando, ralando Ralate a canuchão Ralando, ralando Ralate a canuchão Vai ralando Gatinha com o som do paredo Disse ralando Ralando Ralate a canuchão Ralando, ralando Ralate a canuchão Ralando, ralando Ralate a canuchão Vai ralando Gatinha com o som do paredão Paredão de sol Por amor fiz loucuras por você Dediquei o meu sincero amor Eu sempre pedi tudo pra te ter E pena que você não deu valor Agora é tarde pra me querer Não vou mais te amar Eu já me cansei de sofrer Não vou mais chorar Eu não vou mais chorar por você Cansei de viver essa ilusão Eu vou procurar te esquecer Ficar chorando por você Choro mais não Eu não vou mais chorar por você Cansei de viver essa ilusão Eu vou procurar te esquecer Ficar chorando por você Choro mais não Por amor fiz loucuras por você Dediquei o meu sincero amor Eu sempre pedi tudo pra te ter E pena que você não deu valor Agora é tarde pra me querer Cansei de viver essa ilusão Cansei de viver essa ilusão Eu vou procurar te esquecer Ficar chorando por você Choro mais não Não vou mais chorar por você Pensou que eu ia era Puxa, teclareça, amor Forró, paredão de sol Perguntei ao anjo Como eu faria pra te ver Conversei com a lua Fui saber notícias de você Porque se foi Será que se encantou Se entregou ao brilho de outra estrela Quem de nós dois vacilou E transformou tanta alegria em tristeza Se foi eu, perdão, esqueça Que falta me faz Minha paixão, eu me rendo Eu te amo demais Te amo demais Meu coração tá sofrendo Dar de volta minha paz A minha paz Minha paixão, eu me rendo Então deu pra esquecer Pra esquecer Meu coração tá sofrendo Só pensando em você Pensando em você Ei, 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 ei Pensando em você Ei, 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 ei Perguntei ao anjo Como eu faria pra te ver Conversei com a lua Fui saber notícias de você Porque se foi Será que se encantou Se entregou ao brilho de outra estrela Quem de nós dois vacilou E transformou tanta alegria em tristeza Se foi eu, perdão, esqueça Que falta me faz Minha paixão, eu me rendo Eu te amo demais Te amo demais Meu coração tá sofrendo Dar de volta minha paz A minha paz Minha paixão, eu me rendo Então deu pra esquecer Pra esquecer Meu coração tá sofrendo Só pensando em você Pensando em você Ei, 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 ei Ei, 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 ei Pensando em você Ei, 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 ei Uau, porrazão É paredão de som Forró Faridão de som A mulherada gosta de dançar forró Só na pisadinha O som é bem melhor A galera pira Entra na zoeira A moçada toda tá gritando Só doideira Dizem a mulherada gosta de dançar forró Só na pisadinha O som é bem melhor A galera pira Entra na zoeira A moçada toda tá gritando Só doideira Só doideira Só doideira Meu coração tá sofrendo Só tem perigar Te balançando O pouposal Só doideira Só doideira Nessa pisadinha Vou descer perigar Te mostrando a sua calcinha Só doideira Só doideira Meu coração tá sofrendo Só tem perigar Te balançando O pouposal Só doideira Só doideira Nessa pisadinha, ô desce o periguete e mostra na sua calcinha Ô periguete, dá na hora, e desce, desce A mulherada gosta de nossa forró, só na pisadinha o som é bem melhor A galera pira, entra na zoeira, a moçada toda tá gritando, é só doideira Diz se a mulherada gosta de nossa forró, só na pisadinha o som é bem melhor A galera pira, entra na zoeira, a moçada toda tá gritando, é só doideira É só doideira, é só doideira, nesse forrazão Só tem periga, te balança no popozão, é só doideira, é só doideira Nessa pisadinha, ô desce o periguete e mostra na sua calcinha É só doideira, é só doideira, nesse forrazão Só tem periga, te balança no popozão, é só doideira, é só doideira Nessa pisadinha, ô desce o periguete e mostra na sua calcinha Desce o periguete É só doideira, é só doideira, é só doideira Nessa pisadinha, desce o periguete e mostra na sua calcinha É só doideira, é só doideira, nesse forrazão Desce o periguete e vai ralando até o chão E na pisada do Helio Andrade, e o forró aparelão de som Senhora não suiga Suiga, suiga, hoje é o dia do beijo Hoje é o dia do beijo, tem festa lá em casa Só menina, gata, não tem pra ninguém Já convidei a Adriana, a Juliana, a Ana Carla Kelly, Daniela e Bruni, anda bem Hoje é o dia do beijo, tem festa lá em casa Só menina, gata, não tem pra ninguém Já convidei a Adriana, a Juliana, a Ana Carla Kelly, Daniela e Bruni, anda bem A Juliana chegou Beija eu, a Adriana tá aí Vem me beijar, a Ana Carla ligou Tá chegando e a Bruninha, ela acabou de chegar Já beijei uma, beijei duas Quero mais Tá pegando fogo, a festa tá bombando Já beijei quatro, beijei cinco Seis ou mais Nunca beijei tanto como tô beijando Já beijei uma, beijei duas Quero mais Tá pegando fogo, a festa tá bombando Já beijei quatro, beijei cinco Seis ou mais Nunca beijei tanto como tô beijando A Juliana, eu já beijei A Adriana, eu já beijei A Ana Carla, tá pra chegar E a Bruninha, eu vou beijar Hoje é o dia do beijo, tem festa lá em casa Só menina gata, não tem pra ninguém Já convidei a Adriana, a Juliana, a Ana Carla Kelly, Daniela e a Bruninha, tá bem Hoje é o dia do beijo, tem festa lá em casa Só menina gata, não tem pra ninguém Já convidei a Adriana, a Juliana e a Ana Carla Kelly, Daniela e a Bruninha, tá bem A Juliana chegou Beija eu, a Adriana tá aí Vem me beijar, a Ana Carla ligou Tá chegando e a Bruninha, ela acabou de chegar Já beijei uma, beijei duas Quero mais Tá pegando fogo, a festa tá bombando Já beijei quatro, beijei cinco Seis ou mais Nunca beijei tanto como tô beijando Já beijei uma, beijei duas Quero mais Tá pegando fogo, a festa tá bombando Beijei quatro, beijei cinco Seis ou mais Nunca beijei tanto como tô beijando A Juliana, eu já beijei A Adriana, eu já beijei A Ana Carla, tá pra chegar E a Bruninha, eu vou beijar A Juliana, eu já beijei A Adriana, eu já beijei A Ana Carla, tá pra chegar E a Bruninha, eu vou beijar Eu vou beijar todas Não vai sobrar nem uma pra você, cascinha Oh, nós Você é paredão de som, patrão Tem dias que eu acordo pensando em você E em tracinho de segundos vejo o mundo desabar Aí fica a ficha que eu não vou te ver Será que esse vazio um dia vai me abandonar? Tem gente que tem cheiro de rosas de avelã Tem o perfume doce de toda manhã Você tem tudo Você tem muito Muito mais que um dia eu sonhei pra mim Tem a pureza de um anjo querubim Eu trocaria tudo Pra te ter aqui Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a lua Eu troco mil estrelas pra te dar a lua E se você quiser Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a lua É tudo o que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Oh, 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 oh Oh, 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 oh As piriguetes estão na moda, padrão Pela sala mal, o metalíngua se incomoda Não adianta, os piriguetes estão na moda Pela sala mal, o metalíngua se tromete Só que no fundo querem ser a piriguete Pela sala mal, o metalíngua se incomoda Não adianta, os piriguetes estão na moda Pela sala mal, o metalíngua se tromete Só que no fundo querem ser a piriguete Vestido bem curtinho, colado no corpinho Tu quer matar fainho, tu quer matar fainho Sainha bem curtinha, com uma bunda e pinadinha Só não desce novinha, só não desce novinha Paredão tá tocando, tem piriguete Pagode na esquina, tem piriguete Balada sataneja, tem piriguete Então não se mexe, então não se mexe Pela sala mal, o metalíngua se incomoda Não adianta, os piriguetes estão na moda Pela sala mal, o metalíngua se tromete Só que no fundo querem ser a piriguete Pela sala mal, o metalíngua se incomoda Não adianta, os piriguetes estão na moda Pela sala mal, o metalíngua se tromete Só que no fundo querem ser a piriguete E vamos balançar Ela fala mal, o metalíngua se incomoda Não adianta, os piriguetes estão na moda Ela sala mal, o metalíngua se tromete Só que no fundo querem ser a piriguete Ela fala mal, o metalíngua se incomoda Não adianta, os piriguetes estão na moda Ela sala mal, o metalíngua se tromete Só que no fundo querem ser a piriguete Vestido bem curtinho, colado no corfinho Tu quer matar paiinho, tu quer matar paiinho Sainha bem curtinha, com uma bunda empinadinha Só não desce novinha, só não desce novinha O paredão tá tocando Tem piriguete, pagode na esquina Tem piriguete, balada sertaneja Tem piriguete, então não se mete Então não se mete Elas falam mal, o metalíngua se incomoda Não adianta, os piriguetes estão na moda Elas falam mal, o metalíngua se tromete Só que no fundo querem ser a piriguete Elas falam mal, o metalíngua se incomoda Não adianta, os piriguetes estão na moda Elas falam mal, o metalíngua se tromete Só que no fundo quero ser a piriguete Forró, paridão de sol Eu anjei a ser pra nunca me magoar Pra não me iludir nem me fazer chorar Eu me cansei, passou da conta Porque você quebrou a regra A nossa história estava indo muito bem Mas você foi me trair com outro alguém Se importou com o sentimento, não Sorriu com o meu sofrimento Seu tempo era, já passou Depois que perde, dá valor Achou que iria ter de voltar Se enganou, quebrou a cara Seu tempo era, já passou Depois que perde, dá valor Achou que iria ter de voltar Se enganou, quebrou a cara Eu anjei a ser pra nunca me magoar Pra não me iludir nem me fazer chorar Eu me cansei, passou da conta Porque você quebrou a regra A nossa história estava indo muito bem Mas você foi me trair com outro alguém Não se importou com o sentimento, não Sorriu com o meu sofrimento Seu tempo era, já passou Depois que perde, dá valor Achou que iria ter de voltar Se enganou, quebrou a cara Seu tempo era, já passou Depois que perde, dá valor Achou que iria ter de voltar Se enganou, quebrou a cara Se você tá ali de preta Tá sendo uma amada Comigo é assim Lapada, 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 lapada Se você tá ali de preta Tá sendo uma amada Comigo é assim Lapada, 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 lapada Paredão de Sol Alô, alô, alô mulherada É do Andrade Chegou o pombombam da balada Pronto pra dar amor Só tenho cara de santo Mas de bobo não tenho nada Aonde eu chego Eu sou o rei da balada Alô, alô, mulherada É do Andrade Chegou o pombombam da balada Pronto pra dar amor Só tenho cara de santo Mas de bobo não tenho nada Aonde eu chego Eu sou o rei da balada Se você tá de deprê, tá sendo mamada Comigo é assim, lapada, 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 lapada Se você tá de deprê, tá sendo mamada Comigo é assim, lapada, 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 lapada 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 Sou na base da lapada Alô, alô mulherada do Andrade, chegou O bom, 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 da bala, anda pronto, anda no amor Só tenho cara de santo, mas de bolo não tenho nada Aonde eu chego eu sou o rei da bala Alô, alô mulherada do Andrade, chegou O bom, 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 da bala, anda pronto, anda no amor Só tenho cara de santo, mas de bolo não tenho nada Aonde eu chego eu sou o rei da bala Se você tá de depre e tá sendo uma amada Comigo é assim, lapada, 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 lapada Se você tá de depre e tá sendo uma amada Comigo é assim, lapada, 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 lapada Comigo é assim, lapada, lapada, lapada Comigo é assim, lapada, 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 lapada Comigo é assim, lapada, 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 lapada Comigo é assim, lapada, 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 lapada Comigo é assim, minha negra, pode vir Só na base lá da palha Tá no sucesso, paredão de som? Forró, paredão de som Tentei fugir de você, me afastar, me esconder Mas não deu, foi tudo em vão Brincar com o coração, que sofre sem te amar Não tem como evitar Vamos passar uma borracha, esquecer tudo o que passou A gente não merece sofrer tanto assim Pra que ficar alimentando solidão Se eu gosto de você e você gosta de mim Desculpa, mas o culpado de tudo isso é você Não deu, não deu pra te esquecer Não deu pra eu deixar te amar Não deu, não deu Não deu pra te esquecer Não deu pra eu deixar te amar Não deu, não deu Tentei fugir de você, me afastar, me esconder Mas não deu, foi tudo em vão Brincar com o coração Que sofre sem te amar Não tem como evitar Vamos passar uma borracha, esquecer tudo o que passou A gente não merece sofrer tanto assim Pra que ficar alimentando solidão Se eu gosto de você e você gosta de mim Desculpa, mas o culpado de tudo isso é você Não deu pra te esquecer Não deu pra eu deixar te amar Não deu, não deu Não deu pra te esquecer Não deu pra eu deixar te amar Não deu, não deu Não deu, não deu Não deu, 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí